Eu sou estrangeira, né? Eu vim já faz uns 30 anos. Como eu, eu tive muitos problemas e eu quis ajudar, porque eu sou voluntária, né? Aí eu quis ajudar as pessoas que não passassem o mesmo que eu passei. Oi! Neste último vídeo do especial do Mês da Mulher, a Corina Calderon, a gente de prevenção do CTA Moca, vai nos explicar um pouco sobre o Elas por Elas. Um projeto criado para orientar mulheres sobre a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Mas antes, já aproveita para curtir este vídeo e compartilhar com mais pessoas e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos do Dona de Mim. Vamos lá? Cheguei aqui por causa que, como eu era estrangeira, para mim era difícil acessar sobre a saúde, né? Aí depois, eu já estando mais anos, tive mais contato, aprendi mais o idioma, né? Aí fui convidada aqui no Belém para ser agente de prevenção. Bom, Elas por Elas é mais para orientar as mulheres a usar o preservativo feminino. E aí a gente incentivou as mulheres a usar, já que o homem não quer usar, as mulheres usam. E eu, todo esse tempo que eu trabalhei aqui no CTA, tenho que estar usando muita mulher agora. Fico falando sobre isso, mais que tudo. Não é só para prevenir a gravidez, né? Doença também. Falar do PEP, do PREP, do setor que eu vou aqui no Brás, né? Eu gosto de falar, ajudar as pessoas, né? Com um pouquinho que eu ajudo, acho que eu faço muito, né? Para conhecer os serviços prestados pela Rede Municipal Especializada em ST AIDS, acesse o nosso site ou o link que está aqui na caixa de descrição. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado deste especial e te vejo no próximo Dona de Mim. Tchau, tchau. Tchau.